Falávamos na Arena do Corinthians, né, a importância de acertar os erros para essa vitória vir. E ela chega, sua primeira vitória, numa partida oficial no comando do Cruzeiro, com essa sinergia com a torcida que você falava também na sua apresentação, que você tinha essa expectativa de ver tudo isso como você viu hoje. Eu queria que você falasse também desse primeiro tempo, do segundo tempo, das mudanças, por exemplo, a entrada do Nicão, e o que isso refletiu nessa partida tão importante com a vitória do Cruzeiro. Boa noite a todos. São muitas perguntas. Eu vou tentar. As primeiras palavras é para a torcida. Isto não é estar aqui a puxar o saco, é verdade, é arrepiante. Desde que saímos da toca até aqui à Independência, sentimos um apoio no percurso, no caminho, aqui à chegada, no aquecimento e o jogo todo. Agora cabe-nos a nós também puxar pela torcida. Não vale a pena estarmos a fazer aqui um bicho de sete cabeças deste estádio. Eu disse aos jogadores, nós se tivéssemos que jogar, seja onde for, nós vamos ter sempre a torcida connosco e temos que ser nós a puxar por eles porque fizemos um grande jogo. Já mereciam... A minha felicidade vai toda para os jogadores, porque eles já mereciam há muito tempo uma vitória destas e não foi uma vitória que... Foi uma vitória com muita qualidade. Tivemos tudo. Tivemos sofrimento no fim. Eu percebo esse sofrimento. Agarramos-nos um bocado à vantagem e acabamos por permitir que o Grêmio conseguisse a partir de ter mais bola. Aí faltou-nos manter o que estávamos a ter até então. Tivemos 20 remates, salvo erro, muito volume ofensivo, muitas oportunidades. O Gabriel, para mim, foi um dos melhores em campo, o goleiro do Grêmio. Portanto, foi um jogo... Teve tudo. Teve muita intensidade da nossa parte, teve qualidade no último terço e, mais uma vez, acabo como comecei. A torcida foi impressionante. A primeira vez que senti isto é arrepiante. Agora, cabe-nos a nós... Ok, nós não vamos ganhar sempre, mas temos de ter sempre esta atitude dentro de campo. Sempre, sempre, sempre. Porque se nós tivermos sempre esta atitude, eu acredito cegamente que vamos ter sempre apoio do primeiro ou do último minuto. As outras questões... Com o Nicão, não sei. Ah, aí são opções. Eu sei que é muito fácil dizer que são opções só por dizer que são opções, mas é mesmo. O plantel, a confiança é total em todos. Quem entrou, entrou com energia. O próprio Wallace depois teve que ir para a defesa de direito. Ou seja, entrou tudo com o espírito e com o intuito de ajudar a equipa. E o Nicão tem experiência, tem critério no último terço. E também nos ajudou muito, como alguns que não jogaram hoje também estão prontos para ajudar no futuro próximo. Peppa, após a derrota para o Corinthians, você disse para observar também as coisas boas que o Cruzeiro fez naquele jogo. O Cruzeiro teve muita posse de bola, o Cruzeiro se impôs. Mas você questionou a questão desse último terço de campo, da pouca criatividade do Cruzeiro naquele jogo. E hoje a gente viu uma coisa totalmente diferente. A gente viu um Cruzeiro mais agressivo. O Cruzeiro chegando, inclusive, o goleiro do Grêmio se destacou muito. Queria que você falasse a respeito disso. Se é esse o ponto que você quer, se é assim que você quer o Cruzeiro jogando aí nas demais competições. Lembrando que o Cruzeiro na próxima terça-feira precisa fazer uma diferença de gols contra o Náutico para avançar na Copa do Brasil. Precisamos, precisamos. E aqui já terminou. Festejamos ali no vestiário, mas já terminou. O foco é já no jogo terça-feira. É um jogo mata-mata. O jogo está à meia, estamos a perder, mas temos muitas ambições na Copa. E o nosso foco vai já todo para o Náutico. Em relação a essa questão, eu não diria que seja só confiança. Eu falei na altura sobre o processo. E as coisas hoje aconteceram outra vez. É uma questão de... Eu acho que tivemos muito respeito pelo Corinthians, principalmente na primeira parte. E na segunda, quando estávamos melhor no jogo, sofremos o gol. Portanto, é não baixar disto. É perceber que cada jogo, todas as equipas, e vocês sabem isso melhor do que eu, é uma das séries do Brasileirão mais competitivo. Está tudo aqui, tudo. E vai ser muito disto. É jogos intensos, jogos com muita qualidade. O Grêmio tem jogadores com muita qualidade. Mas nós fomos superiores. Não pode ficar esta última imagem dos últimos 15 minutos. Porque é normal. Nós não queríamos, queríamos estar mais subidos, queríamos ter controlado o jogo e procurar o segundo golo. Mas não conseguimos. Mas é legítimo. Quem está dentro de campo agarrou-se muito ao resultado. E depois aí está a torcida. Parece que também a Jura empurra a bola para fora da baliza. E o Rafa também esteve muito bem. Portanto, todos. O grupo também soube sofrer. E é preciso ter uma equipa com muita raça, muita atitude durante os 90 minutos. Pepan, o torcedor do Cruzeiro sempre teve muita preocupação com a construção da jogada. Para que a bola chegasse para o ataque, para o time finalizar e fazer os gols. E a gente viu o time construindo muito mais. Viu jogadores bem sólidos, principalmente do ponto de vista defensivo. Agora, o time, na sua visão, ainda continua sofrendo muito para poder fazer o gol, para concluir bem a jogada. Qual que é o trabalho para poder fazer, de fato, o time aproveitar melhor as chances que ele queria? Eu ainda não vi o jogo, mas eu arrisco-me a dizer que nós queríamos muitas. O Gabriel. O Gabriel foi um dos melhores em campo. Portanto, ok, se ganhássemos 2 ou 3-0 já estava tudo bem. Não, não está tudo bem com a vitória, nem estava tudo bem, nem tudo mal com a derrota no Corinthians. Fomos superiores, tivemos mais volume ofensivo, tivemos mais oportunidades, tivemos muitos canteis. Mais um gol de bola parada, que é sinónimo também de grande trabalho e concentração dos jogadores. Agora, nesse aspecto, penso que tivemos bem. Agora, nós não vamos conseguir fazer golos em todas as oportunidades. Agora, tivemos critério, saímos bem, saímos limpo, chegamos lá com muito volume, com muitos jogadores no último terço. E os golos vão surgir com naturalidade. O Gilberto, por exemplo, teve várias oportunidades para fazer golo, o Vital teve, mas trabalhou muito, 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 muito. E isso é o principal. É trabalho, 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 trabalho. Tudo o resto, acredito que aconteça com naturalidade. Pepa, até em cima dessas oportunidades aí que você fala, o Cruzeiro vence a primeira como mandante nessa temporada. Já estamos aí quase no mês de maio. Volta a vencer numa Série A de Campeonato Brasileiro. Como transformar também essa vitória em uma confiança ainda maior? Às vezes, o jogador que estava com uma ansiedade ali para balançar as redes, por exemplo, o Gilberto, que você citou. Como trazer esse gás dessa vitória tão importante numa Série A para a sequência do Cruzeiro? Claro que é só o segundo jogo ainda, mas tem muito ainda por vir com mais trabalho também no dia a dia na toca. O que estamos a ver é positivo. Nós estamos a criar, estamos a jogar bem, estamos a ser protagonistas, queremos ser protagonistas, queremos ter bola, queremos jogar, queremos mandar no jogo, essa confiança vai com trabalho. Se nós ficássemos à espera de ganhar um jogo para ter confiança, íamos cá sentados à espera que caísse do céu. Não caí-lo do céu, caí-lo com trabalho, todos os dias trabalhamos muito, isso é que dá confiança. E mais uma vez tivemos, não é não perceber, tivemos muitos cartões amarelos, a toda hora levávamos cartão amarelo. Mas até nesse aspecto temos que estar sempre focados e concentrados porque ninguém nos vai dar nada. Epa, boa noite, tudo bem? Luciano da Cruzeiro Esporte. Para mim o Cruzeiro hoje fez a melhor partida do ano na temporada, tá? Aí eu queria saber com você qual que foi o maior aspecto que você trabalhou, porque foi um mês de trabalho, é impressionante a evolução do time. Seu foco foi mais na parte tática ou na parte psicológica? E o rendimento no último terço do campo, no último terço do jogo? O que você pode fazer para dar um ajuste para essa performance não cair? É trabalho. Acredito mesmo que quando os jogadores se sentem confortáveis dentro de campo, a confiança aumenta. Tudo o resto tem a ver com, houve ali situações de um bocadinho de melhor decisão, mais calma no último terço, ter um bocadinho mais critério, mas eu acredito muito que é o dia-a-dia. É o trabalho, é a confiança naquilo que estamos a fazer, volta a ser repetitivo em relação ao processo, porque é o caminho, e senti os jogadores todos confortáveis naquilo que estão a fazer dentro de campo. Portanto, temos um longo caminho pela frente, foram só três pontos, mas foram três pontos muito importantes na nossa caminhada. Pepa Rafael Nobre, a Jornal Tempo, Rádio Super. Ô Pepa, é diferente do que foi essa semana, a preparação que você teve, uma semana para poder se preparar para o jogo aqui contra o Grêmio, terça-feira, mais uma decisão, e aí o tempo é curtíssimo, né? E aí a gente viu o desgaste dos jogadores aqui pela entrega, essa intensidade, o que foi? Como é que é a preparação, num período bem mais curto que vocês vão ter, para um jogo decisivo, né? Aí a mata-mata, vocês precisam virar uma partida que estão perdendo por um a zero. É, as primeiras palavras foram essas mesmo. Parabéns aos jogadores, parabéns a todos, já mereciam há muito tempo, a minha felicidade foi toda para eles, porque eles já mereciam. Mas, a seguir foi logo terça-feira, não temos tempo para nada, temos tempo para recuperar, trabalhar muito, temos muitas ambições na Copa, muitas mesmo, não estou aqui a falar só porque é bonito, não, não, queremos muito na Copa. Já passamos por isto quinta-domingo no Náutico, depois fomos para São Paulo, teve viagens, teve tudo, o clima lá no Nordeste também estava calor, estava um bafo terrível, houve muita intensidade nesse jogo e a recuperação também foi o que foi, tanto é que demos uma boa resposta quanto ao Corinthians, faltando um pouco de agressividade no último terço. Agora, o conhecimento dos jogadores também vai sendo cada vez maior, como disseram há pouco, é um mês de trabalho, mas o conhecimento dos atletas começa a ser maior para perceber como é que vamos estar na segunda-feira, para escolher o melhor elenco, o melhor osso para terça-feira e entrarmos com tudo. Não sei se vale a pena pedir ou não, mas gostávamos de ter este apoio outra vez, esta atmosfera, este ambiente, porque, sem dúvida, jogando em casa com o apoio da torcida é completamente diferente. Peppa, eu queria que você falasse os seus planos para o Henrique Dourado, um jogador que ficou um tempo sem jogar, mas foi apresentado, anunciado oficialmente para o Cruzeiro, quem sabe já para a próxima partida ele possa ser opção, e também queria que você comentasse sobre o Juan Christian, que acabou sendo inscrito para o Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo ele não estava inscrito, queria que você falasse desse jogador. Sobre o plantel, eu durmo completamente descansado, o dia, foi ontem, dia 20, ontem, há dois dias, pronto, mas fechou o mercado, e a minha tranquilidade é total, porque a confiança é 100% no elenco, 100%, não me tirou um minuto de sono. O Henrique foi um pedido, foi algo que nós já tínhamos analisado há muito tempo, precisávamos de um centroavante, e ele está com muita fome, está a trabalhar muito bem, está a trabalhar no limite, nós sabemos até onde é que podemos ir para a condição física dele estar, pelo menos as condições mínimas, e não tenho dúvidas que vai ser mais um para ajudar. O Juan também tem trabalhado muito bem, é também um atleta, um jogador com muita disponibilidade, sempre muito proativo nos treinos, portanto, como eu disse, 100% de confiança em todo o elenco. Epa, boa noite, parabéns pela vitória. Você demonstrou hoje um conhecimento muito grande, principalmente sobre o que o Grêmio apresentaria hoje, você vem de fora até, mesmo na sua coletiva já falava de todo o seu encantamento pelo futebol brasileiro e tudo, como tem sido para você preparar mesmo, dentro das características dos adversários, já mostrou um conhecimento também muito bom contra o Corinthians, o Grêmio tinha uma característica defensiva muito positiva hoje, o Cruzeiro soube explorar muito bem a marcação homem a homem do Grêmio em seu favor, como está sendo para você também estudar esses adversários e usar isso em seu favor. E parabéns pela vitória novamente. Está a ser fantástico, está a ser fantástico porque os jogadores são muito inteligentes e dá... é um desafio enorme, mas dá um prazer tremendo, dá gosto, dá gosto. O elenco, os jogadores são inteligentes, percebem aquilo que nós transmitimos, colaboram, participam, são proactivos também e depois a qualidade do jogador brasileiro, que eu disse isto desde que cheguei, a qualidade do jogador brasileiro, qualidade de jogo, qualidade técnica, a intensidade é isto, é uma loucura, não dá para esfregar o olho, não dá para relaxar nem o segundo, portanto para nós é desafiante, mas temos um grupo que trabalha muito, hoje foi até a exaustão, mas passa muito pela questão estratégica e aí vai a inteligência dos jogadores que foram fantásticos. Epa, boa noite. Eu quero voltar nessa questão do ataque, que eu quero te perguntar sobre especificamente um nome, que é o Gilberto. Ele chega ao Cruzeiro com uma grande contratação, um cara que vai desempenhar e vai entregar muitos gols e eu acredito que esse jejum de gols deve incomodar a ele e você também. Como é que está sendo essa conversa com ele, esse trabalho para que ele volte a balançar as redes? Não incomoda, não incomoda, não incomoda. Se ele não trabalhasse, se ele não desse a vida dentro de campo, não só incomodava-me como não jogava. Nós aqui temos que dar a vida dentro de campo. E ele dá a vida dentro de campo. É uma questão, é natural. Eu fui centroavante e nunca na vida podemos passar essa ansiedade para os jogadores. Porque ele trabalha muito para a equipa, ele dá tudo dentro de campo, portanto é uma questão, é natural. E com naturalidade a qualquer momento, às vezes bate, às vezes nós dizemos em o cu e entra, bate na bunda e entra. Portanto, vai ser natural. Vai ser natural. Porque ele trabalha muito. Pepa, boa noite. Gabriel Marques, da TV Bande Minas. Eu gostaria de perguntar sobre o Ramiro. Na escalação, quando ele apareceu na escalação, muitos setores criticaram que ele não veio num bom momento, mas o Ramiro fez uma das melhores partidas com a camisa do Cruzeiro. Por que o Ramiro e não o Felipe Machado, por exemplo, que fez até a assistência? Vai ao encontro do Nicão. A confiança é total em todos. Isso são momentos, são momentos. O Ramiro é um jogador muito experiente, tem muitos minutos, tem muita experiência na Série A. E depois é as características. Há coisas que o Ramiro faz sem bola que pode passar despercebido. Mas ele dá um mote para muita coisa, com bola e sem bola. Portanto, nós não podemos aqui ter só jogadores para tocar violino. Temos que ter jogadores que sabem carregar o piano, sabem de cabombo. E acima de tudo, depois é pôr tudo em função da equipa. Não é que estar muito, não gosto muito de estar a falar de questões individuais, mas o Ramiro e não só fizeram um grande jogo, mas aqui a necessidade é todo o elenco, todos. Obrigado, pessoal. Está? Muito bem.